Ai, ai, vamos ver o que podemos jogar. Peraí. Ah, não. Não é possível. Não é possível que eu tô nesse lugar de novo. É, galera. Pelo visto, eu voltei pras backgrounds. Basicamente, introduzindo pra galera que não entendeu nada desse vídeo. Basicamente, hoje eu irei jogar o jogo clássico, obviamente, da lenda urbana das backgrounds. Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu tinha feito o jogo temático das backgrounds, que foi o The Complex Expedition. E que, por sinal, eu gostei pra caramba do game. Foi tão bom que até o Pluto gostou. E, obviamente, o jogo já tinha que começar assim, simplesmente, no meio do nada. Basicamente, aqui temos a função de ligar e desligar a lanterna, que não adianta muita coisa, porque não ilumina muita coisa. Também podemos usar aqui um bloco de notas pra fazer algumas anotações de possíveis pistas sobre como escapar deste local. Basicamente, retomando essa frase aí. E aqui também temos a opção de falar aqui, literalmente, no nada, né? Aí, ó. Exatamente. E, pelo visto, quando o cara fala, faz um eco gigantesco aqui. Olha isso. E vamos, novamente, nos aventurar aqui, né? Nas redondezas. Tá, pelo visto, encontramos aqui uma gaveta totalmente aberta. E aqui temos o papel. Será que tem como pegar ele? Ah, tem como ver aqui, ó. A solidão é um dos maiores obstáculos que um andarírio pode enfrentar. É algo além do nosso controle. Algo que nos corrói pouco a pouco. Matando os incautos antes mesmo do que eles percebam. É, ouso dizer nosso medo mais profundo. E é por isso que deve vir como nenhuma surpresa que este maldito lugar que agora chamamos de lar encontrou uma maneira de se aproveitar da necessidade inerente de companheirismo da humanidade. Intelectual, hein? E embaixo do texto podemos ver ali um código, supostamente seis dígitos. E tem como ver apenas o número seis. Sendo assim, vamos continuar andando aqui, né? E, obviamente, que tem botão de correr, né? Porque se eu for na velocidade normal do cara, o cara anda que nem uma lesma. E vamos seguir aqui no rumo que a vida me levar, mano. Obviamente tem quartos aqui que não tem absolutamente nada. Aqui também tem como nós agacharmos também. Vamos ir aqui pra direita pra ver se tem alguma coisa aqui. Tá, achei uma possível pista aqui, hein? Tem aqui uma seta apontando pra direita que é justamente pra cá. Então existe uma possibilidade que talvez esse seja o caminho correto. E aqui na frente tem simplesmente uma cadeira no meio do nada aqui. Será que tem como eu sentar na cadeira aqui? É, aparentemente não. E aqui temos mais uma carta aqui, hein? Mais um papel. Vamos ver o que é. As cadeiras são perigosas? Como que uma simples cadeira pode ser tão perigosa? Tá, eu não entendi bolhufa ter essa mensagem, mas enfim, vamos seguir, né? E aqui, coincidentemente, temos uma cerca com uma cadeira ali. Bom, sendo assim, vamos continuar seguindo pra cá. E aqui, aparentemente, temos uma seta pra esquerda que tá indicando exatamente aqui o local onde a gente tem que vir. E ali na frente tem uma mensagem dizendo Zona B. E aparentemente tem como agachar e vir pra cá, hein, mano? O que que temos aqui? Agora estamos aqui numa área mais rústica, digamos assim, né? Temos uns tóteis aqui simplesmente pendurados aqui no teto. E um vaso aqui com plantas simplesmente no meio do nada. E como eu vi aqui pelo outro lado desse lugar, mano? Eita, rapaziada, tem mais caminho aqui, hein, mano? Pera, o que é aqui ali na frente, mano? Pera, isso são cogumelos que estão sendo no meio do nada aqui? São simplesmente cogumelos aqui no meio do chão, mano? Qual que é o sentido disso? Eu já tô começando a desconfiar porque ali tem uma sala totalmente branca ali. E aqui temos mais uma carta, vamos ver o que diz. Bom, tá explicado então, né? Por que que existe cogumelo simplesmente no meio do chão aqui? E aqui neste lugar, aparentemente, temos um portão. E aqui temos mais uma carta, mano. E eu só vi essa porta aberta uma vez, quando as luzes estavam vermelhas. É, não ajudou muita coisa essas mensagens aqui, não. Então, sendo assim, eu vou dar a volta por aqui, exatamente na seta que está apontando ali. Vamos vir pra cá. E ok, estamos aqui em mais corredores das becos, né? Pra variar. E mais uma seta aqui dizendo pra eu ir pra direita. Só que eu não sei se ele quer que eu vá pra direita completamente ou se eu vá por aqui. Bom, sendo assim, eu vou pra esse caminho aqui de qualquer forma, né? Meu Deus, galera, olha isso. Parece que é simplesmente infinito aqui, mano. Ok, fui total direita aqui. E achamos mais uma seta justamente agora pra eu ir pra esquerda. Tá, e aparentemente ali na frente tem uma sala um pouco estranha ali, né? Aparentemente aqui temos algumas carteiras. Como se fosse uma espécie de sala de aula mesmo. E mais cadeiras que supostamente são perigosas. E aqui achamos mais uma carta. Vamos ver o que ela diz. Este lugar me traz algumas lembranças. Será que ele quis dizer lembrança no sentido de nostalgia? Porque antes ele fazia escola e tals? Bom, eu não faço a menor ideia. Mas vamos continuar seguindo aqui o nosso caminho. E aqui temos mais uma seta dizendo pra eu ir pra esquerda. Caraca, mano. Aqui tem simplesmente umas paredes aleatórias aqui de diferentes tamanhos. E ali no fundo tem uma porta que parece ser de saída, hein? Meu Deus do céu. Tá, aparentemente era uma porta falsa. Até tomei um pouco de susto agora, porque foi meio inesperado isso aqui. Ainda assim, vamos aqui pro corredorzão aqui. Pra ver o que temos aqui de interessante. O problema é que eu não faço a menor ideia se é pra cá ou não. Pelo visto sim, porque tem uma seta apontando exatamente pra esse lado aqui. Mas logo atrás da seta temos aqui uma carta. Vamos ver o que ela diz aqui. O que eu sou? Bem, eu sou um profeta e prevejo um novo mundo. Você fará parte disso? É, se for nesse mundo aí eu não quero não. Vamos seguir aqui pra onde você está apontando, né? E lá na frente temos uma outra seta. Eu espero que essas setas estejam me dizendo exatamente o caminho pra eu ir, né, mano? Espero que não seja uma troll aí do jogo. Tá, mais uma seta apontando pra eu ir pra cá. Eita, chegamos numa sala aqui vermelha, mano. E aqui temos aquelas placas de extintor de incêndio, né? Que pelo visto aqui não tem nada aqui ao redor. É apenas uma placa aleatória no meio do nada. E aqui temos aqui uma carta totalmente aqui em inglês, né, mano? Mas eu vou tentar traduzir aqui pra vocês. E aí eu te pergunto, como que milhares de pessoas conseguem sonhar pra essa cara aí? O cara é feio pra diabo, hein? Olha isso, o cara tem quase monossérie aqui, mano. Enfim, vamos seguir, né? E aparentemente aqui nós temos algumas mesas totalmente aleatórias, né? Obviamente, típico de backrooms. E aqui na frente temos uma porta aleatória aqui. Será que tem como passar por essa porta? É, pelo visto não. Sendo assim, vamos ver aqui por essa sala que, por sinal, parece ser bem estranha. E aqui agora temos diversas cadeiras. Como se estivesse, sei lá, vendo uma palestra ou algo do gênero. É, realmente um pouco bizarro isso. E aqui na frente temos mais uma carta. Caraca, isso aqui é quase a Bíblia. Olá, sou um astronauta. Sinceramente, não sei como cheguei aqui. Só lembro que minha nave estava com defeito e tive que sair para consertá-la. E meu equipamento de segurança quebrou. Eu já pensei que estava morto. Eu estava vagando no espaço por algumas horas. Quando, de repente, eu apenas caí como se a gravidade tivesse retornado de repente. E aqui estou. Neste lugar gigantesco que parece infinito. Estou deixando esta carta caso alguém mais caia ou já esteja aqui e possa me encontrar. Caso eu ainda esteja vivo. Importante. Encontrei algumas cartas de outras pessoas aqui. Que mencionam outros níveis. Possivelmente andares ou dimensões deste lugar. Alguns dizem que já passaram por andares específicos. Incluindo os numerados. Por exemplo, este é aparentemente chamado de nível 0. Pelo que iria em outras cartas, sair daqui vai ser difícil. Parece que é algo a ser desvendado. Eu descobri um dos números. 9 é o primeiro. Então, basicamente, todas aquelas outras cartas que eu vi anteriormente são de pessoas que já passaram por aqui. E o mais importante é justamente as últimas linhas que mostram mais sobre o código. Então, basicamente, cada carta que eu achar será um número da parte do código. Então, basicamente, cada carta revela um número do código completo. Então, em teoria, eu teria que achar 6 cartas diferentes desse código. Já que o código é, logicamente, de 6 dígitos. E, pelo visto, aqui temos nosso primeiro número, que é o número 9. E também temos o penúltimo número, que aqui seria o 6. Que foi daquela primeira carta que eu achei no início do vídeo. E aqui, aparentemente, tem uma mensagem de perigo dizendo que eu preciso de óculos de segurança. Vamos passar por aqui para ver o que temos. E, aparentemente, temos uma baita escadona aqui, né? Será que isso aqui por trás terá alguma coisa? É, não tem nada. Sendo assim, vamos subir aqui essa baita escadaria aqui. No caso, eu subi em 3 segundos. E aqui, aparentemente, temos mais uma carta e temos uma poltrona. Vamos ver aqui o que a carta nos diz. Eu não entendo. Porque eles simplesmente não deixam a senha inteira em uma única nota. Acho que ninguém descobriu ainda, ou quem descobriu morreu. Ou talvez devêssemos esconder a resposta de alguém. O que eu sei é que 8 provavelmente é o segundo número. E, pelo visto, a pessoa que escreveu essa carta realmente pensou da minha língua, né? Porque eles simplesmente não deixam a senha inteira em uma única nota. Né, putz? Seria mil vezes mais fácil que deixasse a senha inteira em uma única nota. Mas o importante aqui é que essa carta revelou mais um número do código. Sendo assim, 9 é o primeiro dígito, 8 é o segundo dígito e 6 é o penúltimo dígito. O que significa que nós já pegamos metade do código. E, sendo assim, aparentemente parece que acabou o caminho aqui, né? Porque todas as setas apontavam justamente para esse caminho aqui que, aparentemente, teve fim. Então, meio que eu seria obrigado a voltar e procurar o resto dos números. É, então chegamos aqui numa parte complicada. Achar o resto dos códigos aqui. Ou seja, a missão é impossível, né? Galera, basicamente andando aqui por esse mapa, basicamente aqui nessa área dos totes eu acabei não lendo, mas tinha uma carta aqui. Vamos ver o que ela diz. Bom, aparentemente ela não diz absolutamente nada, porém ela diz aqui um número do código completo. Que é o número 5, o último dígito. Então, assim descobrimos o primeiro, o segundo, o penúltimo e o último dígito. Um lugar que eu não fui é exatamente aqui atrás, exatamente no lado contrário aqui da seta. E, aparentemente, temos coisas aqui sim, ó. E as setas não acabaram, tem mais setas aqui. Aqui parece que tem uns itens que são usados aqui pra construção. E aqui temos mais uma seta voltando pra direita aqui. Temos aqui uma estrutura caindo aqui pela parede. Então, aparentemente, essa área aqui é mais tematizada pra áreas de construção aqui, né, mano? Ou ferramentas de construção, melhor dizendo. E, pelo que parece, aqui temos uma carta, hein, mano? Que não está traduzida, né? Infelizmente está em inglês. Esta foi minha casa por muito tempo aqui neste lugar. Eu espero que você faça um bom uso dela agora. Boa sorte, meu amigo. E aqui temos o que aparenta ser o nosso quarto número do código completo. E é o nosso queridíssimo número 7. Sendo assim, faltar apenas um dígito pra gente conseguir esse código completo. E usar onde? Eu não faço a menor ideia. Tá, alguma coisa quebrou ali, aparentemente. Eu não sei o que foi isso. Eu até falei aqui pra ver se ia ajudar a vir alguma coisa ou não. Mas vamos seguir para cá, mano. E não acabou as setas de fato. Tem mais uma seta apontando justamente para cá. É uma área bem grande, por sinal. E ali na frente tem uma área, digamos, um pouco estranha, hein? Eita, o que será que tem aqui? Caraca, rapaziada. Parece uma espécie de alguma energia aqui, mano. Tem vários programazinhos aqui acesos, velho. Não faço a menor ideia do que isso aqui. Área bem curiosa, por sinal. E aqui temos aqueles computadores de estilo antigo, né? Mais estilo retrô. E o monitor que parece mais aquela TV retrô de cubo. E pelo que parece, temos mais uma carta, hein? Será que vai me dizer aqui o último dígito? A senha para acessar este computador está espalhada por todo este lugar. Consegui encontrar o primeiro número, que é 9. Espero que isso ajude você caso eu não consiga escapar deste lugar. É, não me ajudou em muita coisa porque eu já sabia que o primeiro dígito era o número 9. Mas aparentemente descobrimos para que serve a senha e aonde que eu irei colocar essa senha. Que é justamente nesse computador, provavelmente. Eita família, eu liguei agora o computador, mano. O que foi isso, mano? Tá, aparentemente conseguimos aqui ligar o computador. E provavelmente eu digitando o código aqui vai ativar alguma coisa aqui. Que é provavelmente essa coisa gigantesca aqui, né? E falta apenas um dígito para conseguir o código completo. Galera, basicamente andando aqui de novo por essas backgrounds. Eu meio que acabei não encontrando a droga do último dígito. Ou seja, eu tive que ser obrigado a pesquisar na internet sobre aonde diabos que estava esse último dígito. E literalmente esse dígito que eu não encontrei estava exatamente no começo do jogo. E é uma outra sala ali que eu acabei não passando. Ou seja, eu nem encontrei nunca porque estava literalmente no começo do jogo. E literalmente não sei se tem como voltar mais ou não. Também é que o momento que eu ia imaginar que estaria no começo do jogo. E principalmente por que eu teria que voltar de novo, né mano? Então eu meio que acabei me rendendo e tive que pesquisar na internet. Porque eu não vou ir a voltar tudo do começo de novo justamente para conseguir esse código. Mas basicamente esse último número, que era o terceiro dígito do código completo, é o número 3. E sendo assim já vamos digitar aqui o nosso código completo. E se eu não me engano seria 9 que é o primeiro dígito, 8 que é o segundo dígito, 3 que é o terceiro dígito, 7 o quarto dígito, 6 o penúltimo dígito e 5 o último dígito. Basicamente acho que agora temos que apertar Enter, né? E ativou ali alguma coisa, mano. Vamos ver o que é aqui. Ei mano, o que ativou? Parece que ativou, sei lá, algumas coisas de bomba nuclear, sabe? Tá, não faço a menor ideia do que diabos ativou aqui. Mas acho que o mais importante foi concluído que é digitar esse código, né? Mas eu acho que a gente vai ter que voltar porque é a única alternativa que nós temos, né? Eita, as luzes ficaram vermelhas. O que aconteceu agora? Tá, apareceu um código ali aleatório, vocês viram? E agora? O que eu faço, mano? E agora eu lembrei de detalhe, rapaziada. Basicamente aquele elevador lá do início meio que só abria quando justamente as luzes ficaram vermelhas. Então provavelmente vou ter que voltar lá naquela sala do elevador. E o problema vai ser justamente esse, né? Que desgraça é essa? O que que é isso, mano? Mano, que diabos é aquilo, velho? Mano! Eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Não, não me mata não! Meu Deus, ele tá muito atrás de mim agora. Corri. Meu Deus do céu, mano. Tá, o lado bom é que eu voltei daqui, pelo menos, né? Simplesmente o bicho das becos me atacou, mano. Então, aparentemente, teremos que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Tá, pelo que eu percebi, esse bicho não pode me ver de forma alguma, mano. O problema é que eu não faço a menor ideia do caminho de volta. Mas meio que eu posso me guiar pelas setas. Eu vou tentar justamente fazer isso agora. Meu Deus, rapaziada. Tá, tem uma seta aqui. Então vamos seguir o contrário dela que é justamente pra cá, mano. Então, em teoria, eu estou no caminho certo. Aqui é a sala de aula, mano. Eu só espero que o bicho não esteja aqui por perto, mano. Tá, nessa sala não tem nada. Então eu acho que eu vou ter que voltar justamente pra essa sala aqui, ó. Não, aqui tem só uma cadeira. Então a minha única alternativa é seguir aqui pra frente, mano. Só que o problema é quais as chances de eu me perder aqui. Tá, estamos voltando lá, rapaziada. E eu acho que era pra cá a sala do elevador, hein, mano. Agora que a gente volta, justamente o contrário dessa mensagem de zona B. Vamos lá, tô voltando aqui pro começo, mano. Ah não, mas aqui já é o começo do jogo, mano. Então eu acho que era mais ou menos pra cá, um pouco mais pra frente, né. Tanto que o barulho da sirene tá até mais alto aqui, mano. Cara, era perto daqui que eu tenho certeza, mano. Aqui, galera, achei. Achei essa parte aqui dos cogumelos que remetem exatamente ao elevador. Será que ele tá aberto agora? Eita, e não é que tá mesmo, mano? O que que temos aqui agora? É, aqui tem uma mensagem dizendo pra não correr, né. O que que vocês acham que eu vou fazer? Obviamente que eu vou correr, né, mano. Porque eu sou vida louca, eu não quero saber. Meu Deus do céu. Cara, eu passo aqui direto, eu vejo o mane... É, agora eu quase morri, né, mano. Meu Deus do céu, sai fora, bicho. E aqui parece que temos aqui uma cabine, mano. E aparentemente aqui é pra tomar banho, né, tem até o chuveiro aqui, a cortininha básica. Então aqui parece meio que ser supostamente um banheiro. Por sinal, remete muito à área das pool rooms, né. É, exatamente, ó. Tem até uns ralinhos aqui no chão, mano. Tem os armários com umas toalhas também aqui. Vamos vir pra cá pra ver o que temos. Olha que bonitinho, mano. Tem uma piscina aqui, velho. Uma boia aqui de um flamingo. Não tem como aqui pela piscina. Pô, seria da hora, hein. Mas, pô, se é uma área bonita, é. Vocês nadariam aí nessa água, mano? Enfim, vamos seguir aqui novamente pra frente, né, mano. Um labirinto aqui que parece um tefim. Ah, parece que tem uma área meio amarelada aqui, hein, mano. O que que temos aqui? Ah, temos vasos de plantas aqui, mano. Cara, eu fico impressionado como o jogo ali consegue ser tão realista, cara. No argumento, eu fico em dúvida se eu tô jogando um jogo ou se eu tô assistindo um filme. E aqui, aparentemente, temos um elevador, mano. Ok, aparentemente abriu sozinho o elevador. E, por sinal, tem uma passagem bem estreita e estranha. Mas vamos lá, né, mano. Vamos fingir que está tudo certo aqui. E vamos seguir aí pra não ser aonde, mano. Tá, ok. Estamos numa nova área agora. Eita, onde estamos, mano? Parece que estamos mais ou menos numa área de tubulação, sabe? Tem umas coisas velhas aqui, parece, ó. Tem um barril aqui. Aqui um monte de cano. E, aparentemente, aqui parece ser só uma linha reta, né? Então, tem que fazer a não ser seguir. Será que tem como mexer nessas válvulas aqui? Não sei. Não, não tem como, não. Tem umas teias de aranha aqui por cima também. Caraca, mas esse corredor é gigantesco, hein? Aqui no meio do nada eu achei alguns itens aqui que são brinquedos aqui de criança. Aqui, galera, depois de um milhão de anos eu finalmente aqui achei o fim dessa linha reta. E temos aqui mais um elevador, hein? E o mesmo espaço, né? Totalmente estreito e estranho. Bom, vamos ir, né? Vamos ver o que nos aguarda por aí. Tá, nova área, rapaziada. Eita! Agora chegamos nas clássicas pool rooms, mano. Basicamente é um level das backrooms que supostamente seria uma backroom de piscina, digamos assim. Então esse nome meio que foi caracterizado de pool rooms mesmo. Que de longe é uma das áreas menos creeps do jogo, né? Olha isso, ali na frente você consegue ver o reflexo do sol, mano. Literalmente podemos ver ali o ar, né, mano? As nuvens que por sinal parecem ser muito realistas. Vamos seguir pra cá então, né, mano? Eita, galera, olha isso, mano. Meio que dá pra ver melhor a área onde a gente tá, mano. Que por sinal é bem estranha, né? Ah, galera, agora a gente consegue ter acesso às piscinas justamente porque tinha uma escada aqui. Então olha isso, dá agora pra ouvir o barulho dos passos aqui da gente andando na piscina. E olha isso, galera, é um prédio altão aqui, mano. Que doideira! E aqui pra baixo parece ter uma nova área aqui também. Cara, que sensacional, mano. E aqui temos áreas pra sentar aqui, né? E aqui vamos descer aqui essa escadona pra ver o que temos por aqui. Temos aqui uma piscinona gigantesca. Será que atrás tem alguma coisa? Tá, pelo que parece não tem nada mesmo, não. Mas aquela parte ali do céu eu achei estranha, mano. Tem seis coisas aí, seis pontinhos ali. Vocês tão vendo? O que seria isso, cara? Caraca, você pode perceber como as nuvens são tão realistas que elas ficam se movendo, mano. Bom, vamos seguir pra cá agora. E conseguimos aqui enxergar só nuvens, né? Estamos aqui literalmente no nada. É simplesmente estabelecimento aleatório num mimbo. Não sei dizer o que seria isso. Mas é muito louco, mano. Olha isso. Tem um monte de andares aqui, ó. É, né? Backrooms e suas bizarrices. E aqui na nossa frente também temos o nosso queridíssimo elevador, né? Novamente com espaço totalmente desproporcional. E vamos novamente seguir pra cá, né? Tá, acho que supostamente eu estou agora no novo andar das Backrooms, mano. É, por sinal, acho que eu tô bem alto, né? Vamos seguir aqui neste caminho reto pra ver se temos alguma coisa interessante. Caraca, galera, não é por nada não. Mas essa área aqui parece um paraíso, vai. Sei lá. Parece algum tipo de templo, mano. Olha isso. Um monte de estrutura aqui na diagonal. É incrível como às vezes o Backrooms é estranho, mas ao mesmo tempo é bonito, assim, digamos, agradável de se ver. Não sei dizer exatamente como é essa sensação. Eu devo estar sonhando. É, realmente, pra estar num lugar desse, você realmente tá sonhando, né, meu querido? Mas brincadeiras à parte, realmente é muito bem feito esse jogo, hein, mano? Pô, galera, se vocês passassem aqui pelas Puruns aqui, né? Essas áreas aqui da Puruns, mano, vocês nadariam? Olha, aqui temos mais vasos de plantas aqui. E aqui temos o sol aqui totalmente reluzente, né? O que vamos ter agora? Olha, aqui é uma área bem iluminada, por sinal. Uma mini piscinona aqui. Vamos seguir agora para cá, mano. Tá, até estranhei um pouco que essa música agora parou, mano. E, aparentemente, temos uma mensagem aqui, né? Que, curiosamente, disse, isso não pode ser o paraíso. Foi justamente o que eu tinha falado anteriormente. Isso aqui era o paraíso, mano. Que coincidência, né? Pelo isso, agora tá tocando uma música mais calma. Eu achei que ficaria mais assustador agora. Na verdade, nem tem como ser assustador aqui, né, mano? Ainda mais com esse sol aqui e com essas áreas de piscinas, né, mano? Olha isso, rapaziada. No meio do nada tem um sofá e dois vasos de plantas, os dois lados. Novamente aqui o reflexo aqui reluzente do sol. Mas, cara, sinceramente, se isso aqui não é um paraíso, então o que é isso aqui, então, mano? Aí eu fico com minhas dúvidas. Aqui temos cadeiras e mesas, supostamente, para comer e beber, né? Lanchar. Obviamente aqui ser no meio do nada. E vamos seguindo para cá, mano. Agora chegamos aqui numa área um pouco mais fechada, pelo visto. E aqui na frente temos simplesmente fotos de um relógio. Qual é o sentido disso? Eu também não sei. Temos aqui uma estrutura num formato, sei lá, um pouco diferente, digamos assim. E aqui bem atrás da entrada tem uma pintura que é simplesmente irreconhecível, né? Eu não consigo nem identificar o que raios é isso aqui. E isso aqui menos ainda. E aqui mais um corredor gigantesco. E aqui a área realmente parece ser mais escura aqui, né, mano? Eu já vou ter que usar minha lanterna aqui. O que temos nessa área. Ok, aqui aparentemente achamos alguma mesa. Mais janelas gigantes aqui para percebermos a vista que não tem nada, né? E aqui temos mais piscinas. E dessa vez realmente não tem como andar pelas piscinas porque não tem escada aqui. E também porque parece ser bem fundo, né? Temos ali também a opção de fazer a volta inteira aqui para o elevador. Obviamente fazer o caminho mais fácil que é vir para cá. Mil vezes mais fácil. E agora vamos aqui para o nosso queridíssimo elevador. E vamos explorar agora novas áreas. Eita, rapaziada. Agora... Parece que novamente voltamos para esse ciclo infinito de backgrounds. Era bom demais para ser verdade, viu? Temos aqui alguns itens que se assemelham a ser, sei lá, de alguma casa, né? Escadas de casa, corrimão de casa e tals. O que temos aqui em cima, mano? Caraca, já achamos elevador. Caraca, o cara que fez esse jogo não teve que ir atividade para fazer esse nível, né? Eu simplesmente só subi uma escada e falo... Ah, mano, Dani, se vamos colocar elevador aqui mesmo. Então tá bom, né, criador? Vamos aí para o próximo quarto. Eita, rapaziada. Essa área aqui é nova, hein? Parece que estamos em um bosque aqui. E aparentemente tem três luzes vermelhas aqui, espalhadas em cada canto. Bom, como eu sou curioso, vamos aqui direto para a primeira luz vermelha, né? Ó, que diabos é isso aqui, mano? Tem como pegar isso aqui? Ah, parece ser literalmente uma luz vermelha aqui no meio do nada. Se eu for aqui para essa outra luz, o que temos? É, não tem nada aqui também. E nessa luz aqui da frente? Ó, essa luz aqui eu meio que consegui, sei lá, pegar, mano. Diferente das outras duas. Será que agora eu tenho que voltar e pegar essas luzes aqui, mano? E aí eu libero alguma coisa, sei lá, algum secreto? Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui. Tá, peguei aqui a segunda, mano. Então aparentemente tinha uma ordem específica para eu pegar essas luzes vermelhas. Vamos pegar esse último aqui da esquerda e vamos ver o que liberamos. Tá, não aconteceu absolutamente nada, né? Pô, legal, hein, jogo? E o mais estranho é ter o elevador aqui no meio do nada, né? Sendo assim, vamos aqui passar, né, mano? Eita, tô tocando uma música agora, mano. Que diabos de área que eu estou aqui? Meu Deus, mano, é maracomote duende ali no mar. Duende aqui perto da casa também. O que diabos é isso aqui, mano? É, entrei na casa aqui e não tem absolutamente nada, né? E aí, duende, como é que você tá? Você não tá efeitiçado pelo demônio não, né? Tá, pelo isso é só uma estátua mesmo. Aqui tem alguns itens aqui jogados no chão, simplesmente aleatoriamente aqui. Aqui temos uma casa que não dá pra entrar porque tem literalmente uma mesa aqui em cima da porta. Provavelmente eu vou ter que entrar em alguma dessas casas pra achar o caminho correto, né? É, aqui não tem absolutamente nada também. É, alguma dessas três casas aqui do fundo, mano. Vou ir primeiro pra casa que tá mais longe, né? E pelo visto tem um duende aqui na frente, mano. Ó, que diabos que temos aqui agora? É, temos só uma cadeira aqui. Outra cadeira aqui fora da casa. E é isso, não tem mais absolutamente nada agora. Pô, vou ir nessa casa aqui que tá mais no fundo. Mas que merda, hein? Não tem mais nada aqui também, mano. Ó, galera, depois de eu tempo andando aqui, eu achei um duende que tinha um item aqui justamente dentro desse vaso. Sei lá, parece que eu peguei alguma bebida ali. Supostamente, sei lá, deveria ser leite ou algo do gênero. Olha o que eu achei, rapaziada. Tinha basicamente uma casa aqui no fundo que tem um elevador aqui, mano. E aí, o que que tem aqui? O que que foi isso? Tá bom, né? Vamos seguir aqui. Achamos o elevador e isso é o que importa. Temos aqui uma hora pra gente agachar aí, mas eu não quero fazer isso. Porque essa área aqui me atraiu mais, mano. Eita, tem uma televisão aqui, hein? E que longe de qualquer pessoa suspeita. 500 mortes. Basicamente, ele tava falando de uma outra creepypasta, mano. Do que temos aqui agora. É, mais áreas totalmente aleatórias aqui, né? Obviamente. Vamos seguir pra cá, mano. Mano, o que que é aquilo ali no fundo? Cara, eu vou ir lá, mas provavelmente vai dar alguma merda, eu tenho certeza. Como se fosse alguma coisa me espiando, sei lá. Ah, tá. Pelo que parece não, era só impressão minha. Mas aqui tem um monte de balão, mano. O que que diabos tem isso aqui, velho? Susto, cara. Tá, eu passando por esses balões, eu acabo estourando eles, né? Óbvio. E aqui na frente temos mais balões aqui. E estamos aqui de uma altura bem alta, né? Também temos aqui um outro corredor que supostamente tem uma luz vermelha aqui. Eita, o que que é isso aqui, mano? Aqui basicamente tá escrito Lodge, que significa perdido em inglês. Aqui temos aquele quebra-cabeça de criança. E aqui temos o quê? Meu Deus do céu, quebrou alguma lâmpada aqui, mano. Bom, aparentemente temos aqui brinquedos de criança, né? Escorregador. Aqui temos uma mini cozinha aqui de criança, né? E temos escorregador que o início dele é um pouco suspeito, né, mano? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma abertura ali na parede. Tá, enfim. Como não tem nada aqui, a gente vai voltar aqui pra trás e ver o que tem. Vamos aqui pra essa subida aqui vendo o que tem? É, não tem nada, né? Só tem duas poltronas, uma pintura ali totalmente distinguível e um vaso de planta aqui. E mais uma pintura aqui do relógio. Qual que é a tara do cara que fez esse jogo que gosta de botar pintura de relógio aqui, mano? E é isso, área. Absolutamente não tem nada aqui, mano. Então meio que eu não sei pra onde que eu tenho que seguir. Porque eu já praticamente fui pra todas as áreas. Ah, olha aqui, galera. Tem como a gente subir o escorregador aqui, mano. E consequentemente tem como acessar justamente a área, mano, que tá aberta. Ah, galera. É isso mesmo, mano. O problema é que o cara agachado é uma tartaruga, né? Tá, simplesmente tem um bebê aqui aleatório, né? Deu um mini susto ali. Ou pelo menos tentou, né? Tá, e vamos descer aqui o escorregador e temos o que aqui? Tá, mais brinquedinhos aqui de criança, né, mano? Um cavalo ali de pelúcia. E aqui aqueles brinquedos infláveis, né? É que temos uma pintura de pato bem estranho, por sinal. Olha o tamanho do bico do pato, mano. Pô, e vamos seguir pra cá, né? Que novamente vamos ter que agachar aqui e demorar 300 anos. Vamos lá, tamo indo. Agora tem uma descidona aqui. É, isso vai levar um tempo, hein? Tá, descemos agora pra subir. E agora aqui já podemos correr. O que que temos aqui, mano? Temos aqui uma baita escadona totalmente verde. E vamos subir aqui. O que que temos aqui, mano? Ah, galera. Parece que aqui elas têm dias de criança, sabe, pra dormir. Na verdade eu nem sei se é pra dormir, né? Mas enfim, eu só chutei. E aqui temos simplesmente um triciclo aqui aleatoriamente nas backrooms. E vamos seguir pra cá. Aqui provavelmente tem uma escada aqui. Ou só uma rampa simples mesmo. Tá, agora tem umas descidas aqui um pouco estranhas, digamos assim. Vem que eu tô tendo um zigue-zague, sabe? Tá, tô indo, mano. Um corredor, por enquanto, sem mistérios. Tá, porque essa lá agora ficou um pouco torta, mano? É, no caso as paredes, né, digamos assim. Tá, vamos seguir aqui normalmente. E aqui aparentemente temos o escorregador, galera. Nossa, vamos chegar na parte mais divertida que é descer do escorregador. Vamos lá. 3, 2, 1. Nossa. É, eu achei que ia ser mais emocionante. Aqui atrás tem mais brinquedos aqui de criança, né, mano? O trampolim aqui, o escorregador ali. Mara, que diabos de mim que é isso aqui, mano? Aqui é aqueles brinquedos que a criança pode rastejar aqui pelos canos, mano. E aqui tem uma casa no meio do nada, simplesmente no fundo aqui do corredor. Mas também tá fazendo barulho suspeito. Não sei se vocês estão escutando, ó. Escutaram? Pô, vamos ver o que temos aqui, né? Não sei se tem como acessar aqui. É, parece que não tem nada, mas tem um barulho muito estranho aqui, mano. Tá, enfim, vamos prosseguir, né? Vamos seguir aqui nesse corredor. Mais corredores gigantescos aqui, né, mano? Pra variar. Caraca, galera, não é por nada não. Eu já tô enjoando esses corredores aqui, viu? Simplesmente o cara maratonou a criação silvestre, mano. Tá, chegamos aqui numa área interessante aqui, hein? Eita, aqui temos pebolim. Temos aqui também uma mesa de sinuca. Mesa de ping-pong. Tô tocando uma música agora. Tá, música de terror e... Simplesmente... Slowed, né? O que que é aquilo, mano? Meu Deus, é demônio, né? O que que diabos é aquilo, mano? Nosso demônio vai me pegar. Não sei o que fazer agora. Tem uma bola de vôlei aqui no chão, mano. Cara, qual é a sua chance de dar merda se eu voltar aqui? Mano, eu vou ir andando, não vou nem correndo, velho. Tô com puta medo de tomar um susto. Tá, agora é que é de cine. Continua. Então é isso, finalizamos o jogo, mano. Tá, esse final me surpreendeu um pouco, mano. Mas o que realmente me impressionou bastante é esses jogos, esses estilos de back-up. Vocês veem que é muito bonito, mano. Esses estilos de jogos são simplesmente sensacionais, velho. Então realmente os caras eu acho que estão de parabéns pelo desenvolvimento desse jogo. Aí tá acontecendo uma cutscene aqui, hein. Essa não é a nossa cidade. Eita, mano. A cidade totalmente ali... Abandonada. Caraca. Mas basicamente, reforçando o que eu estava falando, eu realmente gostei pra caramba do jogo. Até então, todos os jogos que eu joguei de back-up, que no caso foi o Complex Expedition e esse daqui do Lost Tape, simplesmente sensacionais. Gostei pra caramba dos dois jogos. E pelo que eu vi, supostamente tem mais jogos aí nas back-up pela internet. Vocês querem que eu jogue mais aí, dite nos comentários, né, mano. Porque nesses jogos das back-up aqui, qualidade é o que não falta. E aí, você gostou do jogo, mano? Falou que sim, mano. E com isso, eu vou me despedindo desse vídeo aqui, família. Falou, rapazada. Fique com o cluto aí, mano. E cara, não sei se eu quero jogar de novo esses jogos das back-up não, viu. Porque é um pouco bizarro, hein. Pelo amor de Deus, eu não quero botar nessas áreas de novo não, mano.